Abertura Precisamos bater o motor frio, então não aumente muita rotação. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! O que é isso? 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 Equipe AD 18, lembra seis segundos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Ferrari realmente foi buscar a vitória hoje. Foi demais! Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Aí vem os vencedores! Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez! A CIDADE NO BRASIL Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Alves aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Sem dúvidas foi o Kevin Macnusen. Ele demonstrou muito talento na pista hoje e não teve medo de conquistar posições. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Os líderes do campeonato no momento continuam no topo, mas a distância está diminuindo. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! C fertilizanteções que eles falam no topo mas permanente! Tem toda a 3.WS de Karaça 2. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?